Eu sei que nas redes sociais todo mundo usa PQ, mas e na redação? Como que você escreveria o uso dos porquês caso você precise? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português aqui do Redação Online e hoje eu quero te ajudar com a utilização dos porquês na sua redação. Eu sei que na internet a galera escreve PQ, PQ, PQ. É mais fácil, é mais simples e não tem erro. Mas você vai colocar PQ na sua redação? Não dá, né camarada? Não pode! Então pra isso eu quero revisar com você aqui o uso dos porquês. Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque sempre tem muita dica boa pra você, tá? Eu já dei dicas sobre utilização das aspas, dicas sobre a utilização da crase e agora eu quero olhar as palavrinhas e dentre elas o uso dos porquês. Tem sempre muito erro lá, sempre, sempre, sempre. Isso causa perda de pontuação, né? Então você não pode deixar perder uma pontuação por um simples termo, né? E a gente começa pelo uso do porquê 1, tá? Que é o porquê separado e sem acento. Shai, eu questiono algo na minha redação do Enem? O ideal é que você não faça isso, tá? Você não faça perguntas retóricas na redação do Enem. Pode, até pode, porque você pode questionar e ao longo da sua redação responder, mas não é o ideal. Porém, caso você utilize uma citação ou caso você precise fazer uma pergunta dentro da sua redação, você vai utilizar o porquê separado e sem acento sempre no início. No começo, eu digo assim, hum, por que o Brasil está desse jeito? Pergunta muito aberta, muito ampla. Mas por que o Brasil está desse jeito? E aí você coloca separado e sem acento. O segundo porquê, que é o mais utilizado dentro da redação, é o porquê junto e sem acento, que é aquele porquê de motivo. Isso acontece porque as autoridades não defendem o povo. Não tem salvo assim. Então, isso acontece, e aí vem o motivo. Isso acontece porque as leis não defendem o empregador. Isso acontece porque... E aí você coloca o motivo. Então, esse porquê de motivo, ele sempre vai ser todo junto e sem acento. Passado esses dois, que são assim, os dois mais utilizados do seu dia a dia, e o junto e sem acento, que é o mais utilizado na sua redação, nós entramos nos acentuados. Bom, os acentuados, na maioria das vezes, as pessoas têm medo de utilizar. Você não mais, que agora você tem aula comigo, perdeu o medo. Aí a gente pega o porquê, também separado, e o acentuado. Ele questiona tanto quanto o porquê separado e sem acento questiona. A única coisa que ele tem de diferente é porque ele precisa vir ao lado da pontuação. Então, você chegou tarde? Por quê? Então, separado e com acento, porque ele já puxa. Eu sempre digo assim, macete. Você lembra do porquê e ele vem ao lado da pontuação. A pontuação puxa o acento circunflexo. E sobra pra gente aqui o porquê junto e acentuado. Esse eu gosto pra você inserir na sua redação e demonstrar conhecimento. Quando nós utilizamos, então, o porquê, junto e acentuado e ainda dentro da redação. Quando ele vem com um marcador de substantivo. O porquê. O porquê do Brasil estar desta maneira é... O porquê. Um porquê. Não sabendo um porquê do que aconteceu, aí você pode colocar o junto e com assim. Por isso, é muito importante você saber quais deles você pode utilizar na sua redação e pensar em possíveis encaixes pra isso, tá? Resumidamente, porquê separado e sem acento, início de pergunta. Porquê junto e sem acento, motivo excelente para utilizar na redação. Tem o estilo sai de redação. O separado e acentuado precisa vir ao lado de pontuação, mas também questiona, não tem indicação pra usar na redação. E o porquê junto e acentuado tem o selo sai de usar na redação e é necessariamente, né, importante que você coloque o porquê ou um porquê. Fica a minha dica aqui. Utilize os dois juntos, tá? O junto sem acento ou o junto com acento. Na redação, revise as regras, fique por dentro, coloque o porquê bem bonitinho e não deixe perder nenhum pontinho na sua redação por causa de um porquê, tá? No caso, esse um porquê foi o junto e acentuado. Espero que vocês tenham entendido, fiquem bem ligadinhos, acompanhem os nossos vídeos. Já olha a playlist aqui, assiste um videozinho aí sobre como construir a redação perfeita, sem defeitos. Fica aqui comigo, eu te ajudo. Logo mais tem novos vídeos. Vem, vem, vem que a gente vai junto aí na redação nota mil. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.